A maioria dos brasileiros está otimista e acredita que a vida financeira vai melhorar em 2023. Foi o que mostrou um levantamento realizado pela empresa Provu. O levantamento feito pela empresa de tecnologia financeira Provu ouviu mais de 3 mil pessoas. De acordo com o resultado, 97,7% dos entrevistados acreditam que sua vida financeira vai melhorar neste ano. Os brasileiros estão esperançosos em relação ao pagamento de suas dívidas. Mais de 95% acreditam que vão quitar o que devem em 2023. Esse otimismo também é sentido pelas ruas de Mossoró. Como é que está a expectativa para esse ano na vida financeira? Acha que vai melhorar as coisas? Confio. Confio em Deus que vai melhorar. Tá otimista então? Vai dar para equilibrar as contas esse ano? Se Deus quiser. O que você pretende fazer assim na sua vida financeira 2023? Muitas coisas boas. Tipo, trabalhar mais, né? Porque eu cuido da minha mãe, mas também eu faço umas... Eu trabalho fora também. Pretende conseguir estabilizar mais as contas? É, é. Segundo a prova, para 65,9%, a melhora na expectativa em relação à situação financeira se dá devido a uma melhor organização pessoal. 25,9% apontam novo emprego ou aumento salarial como motivo de otimismo. E 8,2% apontam perspectiva econômica do país. Espera que esse ano melhore assim as contas? Eu espero que melhore, né? Porque as coisas estão andando muito ruim. Apesar do otimismo, muitos brasileiros ainda enxergam riscos em relação ao seu futuro financeiro. De acordo com os entrevistados da pesquisa, entre as principais preocupações estão a economia do país, a falta de organização pessoal e o desemprego. O estudo foi realizado no mês de dezembro de 2022 e ainda mostrou que 45,6% dos entrevistados realizou ao menos um empréstimo no ano passado. O que você espera desse ano em relação à vida financeira? Eu não vou falar em negativismo porque a coisa, a palavra em si já diz, negativo. Eu acredito que coisas melhores poderão vir, certo? Quanto mais a gente puder acreditar no melhor, com certeza o melhor virá.